Yeah, aham, ok, ok, yeah, aham, yeah, yeah São novas fases, novos dias, manos, novos desafios Vivendo em um loop, parece que eu fui esquecido Várias opiniões, várias decisões, mano, eu tô indeciso Invenciar, mas na próxima vou tentar ser mais preciso Ei, errar é igual da onde? Cê pode se desculpar, mas o buraco da bala nunca vai ser esquecido As nubladas, meus sentimentos são falhos Eles não são constantes, um dia eles tão no alto Outros dias eles tão embaixo Aproveitando essa clássica rotina Dando atenção aos mínimos detalhes da minha vida Às vezes a gente se pergunta por que é tão difícil achar felicidade Mas às vezes ela tá logo ali na esquina Ei, muito tempo se passou Mano, tudo mudou e o tempo que cê tinha você desperdiçou Mas isso nem é notado, cê pode já tá mudando o mundo Mas cê tá rolando uma timeline pra baixo Calma, hein, mano, não fica alterado Não vai me xingar em uma rede social Só porque eu falei um fato Enquanto cê foi lá mais um tempo desperdiçado Eles não dão atenção pra quem merece Só pra quem engraçado Falando tudo isso e mesmo assim ninguém escutando Podem até escutar Eu sei vocês não vão mudar A zona de conforto é o que te faz ficar parado Onde cê tá Eu sei que a mentira é alguém que em um pequeno momento Cê pode inventar e contar Mas até eu achar a verdade, mano, eu vou demorar E tô tranquilo nessa caminhada Sem pressa, mano, eu não vou parar Yeah, a consistência é a chave, mano Se você quiser ganhar Não adianta ser só consistente, mano Cê tem que se esforçar Aí, mano, cê quer uma dica pra evoluir Faz o que ninguém quer fazer Faz isso por uma semana e você mesmo vai ver E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri